Agora você confere um evento maravilhoso que aconteceu em homenagem ao Dia da Mulher, o Dia Internacional da Mulher, esse mês de março, que é o mês que as comemorações não param. E a Colink trouxe toda a equipe de mulheres para um almoço maravilhoso. Eu estou aqui com o CEO da Colink, Mário. Querido, antes de falar desse evento, eu quero falar da Colink. Eu quero dar os parabéns pela iniciativa, por trazer tantas colaboradoras maravilhosas e fazer muito mais que uma homenagem, um grande encontro. Para nós da Colink é muito importante a gente ter a presença feminina. Essas mulheres que fazem a diferença na vida de todos nós. Mulheres incríveis, grandes executivas, grandes profissionais, que fazem uma diferença enorme na nossa empresa. Cada vez mais elas vêm conquistando o espaço. E não só as profissionais da Colink, parceiras nossas, também estão participando do evento. E isso faz toda a diferença. Em nome da diretoria e de todos os homens da Colink, eu quero dar um grande abraço a todas as mulheres, a todas as mães, a todas as filhas, que merecem o nosso respeito, o nosso carinho, o nosso amor. E que cada vez mais a gente possa conquistar esse mundo maravilhoso, contando com a presença de vocês. Maravilhoso. Este é o grande CEO da Colink, o líder desta grande empresa. Uma empresa grande que cresce, uma empresa brasileira, sediada em Ribeirão Preto, que é um grande orgulho para a gente, a gente saber que Ribeirão é sede de uma empresa tão grande. E a gente nota que por trás de uma grande empresa sempre existe um grande homem. Homem, esse que traz aí, com pulso, a empresa de uma maneira geral, dentro do mundo do business, mas que tem também um coração, que tem uma alma, que valoriza a equipe, que valoriza as pessoas. Esse eu poderia dizer que é um dos grandes segredos da Colink? Aproveitando o que minha querida amiga falou, atrás de um grande homem, na verdade, ao lado de um grande homem, existem grandes mulheres que fazem a diferença na nossa empresa. Eu queria, particularmente, dar um parabéns para todas vocês, para todas as mulheres desse mundo, para todas as mulheres que estão nos assistindo. Vocês são merecedoras de todo o amor, todo o carinho, de homens, pais e filhos. E que a gente possa, cada dia a mais, unir essas forças e fazer a coisa acontecer. A gente quer parabenizar vocês, pelas pessoas, pelas mulheres que vocês se transformaram. Mulheres maravilhosas, mães, filhas, executivas, que fazem toda a diferença, não só na nossa vida, como na nossa empresa. Lelinha é uma pessoa encantadora, ontem me fez me emocionar bastante. É... Deixa eu... Então, eu quero fazer um brinde a todas vocês, parabéns pelas mulheres que vocês se tornarem, que Deus abençoe a todas vocês, Obrigado por estarem na corrida Seria um grande beijo no coração Sucesso para todas vocês Que a gente comemore isso mais 5, 10, 20, 50 anos Um beijo no coração Para mim é uma grande honra Estar participando de um evento como o desse Como organizadora Há cinco anos que eu tenho a honra De proporcionar esse evento Para as mulheres da Conlink E eu estou muito satisfeita Eu fico muito feliz e lisonjeada De poder contribuir com esse dia Que é tão especial O nosso dia, o dia da mulher Na verdade a valorização das pessoas Está no DNA da Conlink Desde os nossos diretores Eles valorizam demais Nós temos a empresa como uma família E proporcionar isso Para as mulheres da empresa Em um dia tão especial É realmente muito gratificante Vocês sabem que é muito gratificante Para mim Comemorar essa data com vocês Não só essa Eu agradeço demais Toda a diretoria da empresa Por nos proporcionar isso A gente sempre comenta nos corredores da vida Que empresa que faz isso para as mulheres E eu sinto no coração Um amor muito profundo Por fazer parte da família A Conlink Gratidão por todas vocês Fazerem parte Nesse dia tão especial Amém A Conlink fez uma diferença A gente já está Já está imaginando Onde eu sou muito grata A tudo que eu venho de ver A tudo que eu venho de passar A tudo que eu venho aprendido Porque foi para mim Uma renovação Porque eu venho de uma linha De trabalho muito diferente Da que eu estou hoje Então assim, todo dia eu aprendo Um pouquinho mais E eu gostaria muito de agradecer A todos Em mente De quem está E quem não está Por todo esse acolhimento E por toda Essa força Obrigada Com o diretor Luiz Ricardo Que hoje traz aqui Um grande evento Para as mulheres da Conlink A gente nota neste evento O quanto vocês valorizam A equipe Um momento bonito Bacana E de muito valor Para todas as colaboradoras É Lelinha Realmente É sempre o objetivo Da empresa Né Esse tratamento Com os funcionários Né Não é só o caso Com as mulheres Hoje Mulheres Porque é o dia Né Mas a gente tem um cuidado Muito grande Com os funcionários Né E um carinho muito grande Porque a empresa Está onde está hoje Porque a gente tem Esses meninos Que a gente tem Essas meninas Que estão aí Você entendeu Que é o valor Da empresa Que é a nossa mão de obra E esses Hoje as meninas Né Que são as Homenageadas Né Então Então Elas estão Elas nos dão O prazer De estar na nossa empresa Né Não é o contrário Nós não temos o prazer De tê-las É lógico que temos Mas nós temos O prazer De que elas estão Na nossa empresa Você vê E De tê-las na empresa Então é isso E a gente faz A gente faz Não sei Bom Você sabe Lógico Nós fazemos Dois eventos Desse Para as mulheres Agora em outubro Rosa Outra vez Que legal Quer dizer A gente nota A preocupação Que existe A preocupação Que vocês tem Em estar Trazendo Retribuindo De alguma forma Essas Esses momentos É um reconhecimento Né Do trabalho Que elas fazem E acho bacana Essa coisa Que vocês tem De valorizar Essas pessoas Porque na verdade Uma coisa Que é fundamental E importante São as pessoas Exatamente Sempre Né A gente tem Que valorizar As que nós Temos Conosco Né Porque O sucesso Nosso Falando em empresa Exatamente por eles Né Porque se não Se a gente não tem Essa turma boa Por trás Como é que você vai Ter uma empresa Da qualidade Que nós temos Então Para nós É importante Ter o que a gente tem E ter essa equipe toda E que com essa equipe Essas meninas E esses meninos Que não estão aqui hoje É que fazem A Conlink Estar entre as melhores Empresas do país Hoje Dar uns parabéns Para você Mais Que viva Os outros Sócios Que estão aqui Parabéns Não só Pelo sucesso Para a gente Para a empresa Mas pelo aspecto Humano Que vocês trazem Isso é o único E é de valor Que isso Que seja Bem-vinda Bem-vinda Vem-vinda 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 Sucesso Vem-vinda Vem-vinda